E chegou a hora de conferir a alegria de alguns dos contemplados do Giraminas do domingo passado. Aqui da Papelaria Central em Nova Resende, vendi mais um título premiado para o Cláudio. Ele comprou e foi contemplado com mil reais no Giraminas do Super Minas Cap. Prêmio contemplado do Carlos Verói. Já agora são 93 prêmios. Vamos colaborar com o consultório do Câncer de Ofendas. Pra quem não me conhece, eu sou a Mubeira Sorte. E essa semana saiu mais um contemplado aqui comigo, hein? O meu ponto de vendas fica em frente à Med Center no Foz. Alô Sul de Minas, a gente é um dos pontos de vendas da equipe da sorte aqui na cidade de Pouso Alegre. O nosso ponto de venda é aqui na Doutor Lisboa, do lado do Bradesco. Já são 202 ganhadores com a gente. Eu sou a Heloísa Morena da Sorte de Três Corações. Já dei 12 prêmios. Estou aqui aguardando você para vir buscar o próximo. Eu sou Vitória, vendedora do Super Minas Cap de Três Pontas. Essa semana tivemos mais dois contemplados. Seja você o próximo e adquire sua cartela comigo. Eu fico todos os sábados na Praça da Fonte, horário comercial. Eu sou a Morena da Sorte, aqui do Banco Santander de Varginha. E eu sou o Ricardo Locutor. Corre pra cá e vem buscar seu certificado premiado. Eu sou a Eliane, aqui do Minibox, Sagrado Coração. Mais um dia em Minas. Saiu aqui no valor de mil reais. Venha comprar pra gente. Sagrado Coração, hein? Minibox. Eu sou a Pathy, revendedora do Super Minas Cap, aqui em Santa Rita do Sapucaí. E eu fico aqui ao lado do restaurante do bar. Vem buscar sua sorte comigo. Vem! Eu sou o Gordo, aqui de Divisa Nova. Vendi mais uma, essa semana, aqui em Divisa, no Girominas, pra Dona Sebastiana. Vem comprar comigo, aqui de frente do supermercado do Serninho. Eu sou o Pequente. Sou a Jamel de Campo Belo, da loja JL Presentes e Perfumaria. Vendi mais uma cartela no Gira Minas Premiado. Vem comprar o seu. Viu só quanta gente feliz e quantas cidades contempladas? Esse é o Super Minas Cap. Parabéns a todos!